O Atlético de Cajazeiras, depois de ter um primeiro turno catastrófico, começou e iniciou esse segundo turno, o retorno do Campeonato Paraibano, com uma fase nova. O time já venceu duas partidas, venceu o Botafogo na estreia do retorno e, neste domingo, venceu a equipe do Autosport, trazendo esperança e alegria para o torcedor atleticano, o torcedor sertanejo, que aguarda com muita expectativa os próximos jogos. O Atlético voltará a campo na quarta-feira, onde enfrentará a equipe do Campinense. O que tem pegado agora de calças curtas não é mais os resultados, mas sim a situação financeira em que o clube se encontra. O clube está vivendo um momento difícil financeiramente, não teve condições de trazer grandes nomes para reforçar o elenco neste segundo turno, no retorno do Campeonato Paraibano, mas mesmo assim, com essas deficiências técnicas e táticas, o time tem conseguido vencer. Agora vamos ver se a diretoria tem a mesma habilidade que está tendo os jogadores dentro de campo para driblar a crise financeira, que não é fácil. O time está devendo a folha do mês de fevereiro, também com pendências junto a alguns credores, mas a diretoria, através do presidente Júnior, tem feito esforços para colocar tudo em dia, mas o torcedor do Atlético precisa ajudar. Essa é a hora do torcedor atleticano chegar junto do time para que o time possa fazer um bom segundo turno e aí, quem sabe, até recordar, reviver datas áureas, como foram em 2001, quando o time foi vice-campeão, campeão do segundo turno e vice-campeão estadual, em 2007, quando o time também foi vice-campeão do segundo turno e campeão estadual, e como em 2002, que o time foi campeão paraibano. É essa torcida que nós temos e o torcedor atleticano tem que fazer também a sua parte.